Vai ter clássico das multidões na final! É, pois é, não rolou clássico estadual na final da Copa do Brasil. O Corinthians, mais uma vez, fez valer a força de seu estádio na competição e venceu bem o Fluminense. O timão dominou o jogo e controlou as ações a maior parte do tempo e chegou ao gol com o Renato Augusto ainda no primeiro tempo. Apesar de abusar das chances perdidas em contra-ataques, no final da partida, Juliano e Felipe Melo contra-sacramentaram a festa e a classificação. Agora, a Copa do Brasil vai ter um novo tetracampeão. Quem será que vai ser? Após a partida, em coletivo, o técnico Vitor Pereira disse que, em respeito ao clube e à torcida, vai antecipar sua decisão sobre a permanência ou não para o ano que vem. O português disse que vai conversar com sua família e com o presidente do Willio Monteiro Alves e vai encontrar o timing certo para dar sua decisão. Do outro lado, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse que vai conversar para tentar trazer um antigo ídolo de volta. Thiago Neves, que está sem clube, pode voltar ao Flu em 2023. Bittencourt abriu as portas e disse que vão conversar ao final da temporada. Seria um bom momento para ele voltar ou já passou o tempo dele, torcedor? Mário Bittencourt